Foi na PR-566, saída para Itapejara do Oeste, perto das 11 horas da noite do último sábado. O acidente envolveu essa caminhonete com placas de Santa Catarina, que capotou após bater nesse carro com placas de cascavel. Os bombeiros foram acionados e atenderam dois ocupantes da caminhonete e o motorista do carro. O motorista da caminhonete, Valdecir Xavier de Paula, 42 anos, foi lançado para fora com a violência do impacto. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Valdecir morava em Marmeleiro, onde seu corpo foi velado e sepultado durante o final de semana.